O nosso time mostra sua raça no jogo, é o América, a América vai conquistando o povo Esse clube do povo, campeão da Ação do povo, no jogo e na torcida eu sou Eu sou o América e tenho outro Eu sou o nosso coração, mas agora nós vamos falar Que eu conheço meus queridos pelos nossos corações Eu me orgulho em ser da terra fortiflichada Quando vou para tudo ser, porque o América em tudo é o melhor É alegria no esporte e no futebol Para o gramado, para o ABC jogar ABC, clube do povo, campeão das novas América, América, é alegria no esporte e no futebol O Cidão é em mim, será sempre o mais querido Pelos nossos corações, eu me ajude e sei que é o Cidão Quando vou para o gramado, pelo ABC jogar É bola pra ali, é bola pra lá A turma joga com classe, com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido Salve o mais querido Salve o mais querido Salve o mais querido ABC, clube do povo, campeão das novas E dores, será sempre o mais querido Pelos nossos corações Salve o mais querido Salve o mais querido Salve o mais querido E dores, será sempre o mais querido Quando vou para o gramado, pelo ABC jogar ABC, clube do povo, campeão das novas América, o coração vibra nas suas E do povo, campeão das novas Os cores eu sou, eu sou América, América E uma canção que canta mil amores em fim Será sempre o mais querido dia Cantou América, América Tornos em frente gente americana Mostrar que o nosso dia Pelos nossos corações Eu me orgulho e sinto a terra a continuar Quando vou para o Camargo Eu não abenço a jogar É bola pra ali, é bola pra mim Entrou pra valer, bola pra frente Quero ver jogando pra ganhar América A turma joga com classe e com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido, salve o mais querido Salve o mais querido, salve o mais querido